A primeira medida que a gente precisa fazer efetivamente na saúde é a gente humanizar a saúde, ter um acolhimento no atendimento para que a gente possa dar qualidade de vida ao nosso povo e à nossa gente. Mas, sobretudo, para a gente poder diminuir a demanda reprimida das filas de consultas de exame, cirurgia e toda essa grande engrenagem da saúde, nós precisamos aumentar ainda mais o piso constitucional. Hoje é 15% que se aplica na saúde. Para que a gente possa atender as demandas da nossa cidade, nós vamos colocar mais dinheiro na saúde para que a gente possa fazer através de mutirões, através de parcerias com clínicas, a gente diminuir a fila de espera, a chamada demanda reprimida que tanto tem assolado e dificultado a vida do povo da nossa cidade. Quando a gente fala em saúde, a gente precisa pensar em melhorar as propostas e melhorar o sistema do SUS. Então, reduzir a fila é uma meta muito importante a ser atingida. Dá para fazer convênios com clínicas, nós sim vamos implantar a telemedicina, mas principalmente nós vamos automatizar o sistema de agendamento de consultas. Porque quando uma pessoa precisa agendar uma consulta, ela não precisa ficar uma tarde inteira no posto de saúde para poder agendar uma outra consulta. Ela ocupa a vaga duas vezes. Então, nós podemos automatizar o agendamento, nós podemos agilizar os procedimentos. Eu, por exemplo, mesma já fui encaminhada ao médico errado, quando eu tive que fazer um procedimento específico. Então, nós precisamos pensar dessa forma, não deixar com que as pessoas usem o sistema várias vezes e de forma inadequada. Então, otimizar o uso, eu acho que é uma situação bastante importante. É inaceitável que estamos no século XXI, no ano 2024, e existem 13 mil exames de consultas em fila de espera. Isso é inadmissível. No município de Penha, que a sua arrecadação está cerca de 200 milhões de reais. Município com pouco mais de 35 mil habitantes. Existem, eu torno a dizer, 13 mil exames de consultas na fila de espera. Nós temos que zerar o máximo rápido possível. Então, nós vamos precisar de um aporte do governo do Estado. E, justamente, o governador Jorginho Melo esteve em Penha, neste sábado, garantindo para nós recursos para a saúde, para que juntos possamos reduzir, zerar tão logo essa fila de espera, porque o nosso povo, saúde é coisa séria. A ausência de um exame, um diagnóstico, pode custar a vida de uma pessoa. Então, nós temos que ter respeito e zelo pelo recurso público. E, acima de tudo, ter parcerias para poder implementar uma política pública para que possamos zerar essa fila de espera o mais rápido possível. Com clínicas e também através das emendas parlamentares, que o PL hoje tem 12 deputados estaduais, 6 deputados federais, 2 senadores, o governador do Estado. Então, nós vamos atrás dos recursos para que possam nos ajudar a zerar essa fila de espera. Porque é muito grande, é 13 mil, é inadmissível. Nós temos que, realmente, ter foco na saúde, além de arrumar as infraestruturas das nossas unidades de base de saúde, que estão precárias, e a humanização entre a gestão pública, municipal, os servidores e a população. Tem que ter um acolhimento. Essa é a verdade. A palavra-chave na saúde da Penha, hoje, é a falta de acolhimento. Tanto do administrador para com o servidor, que hoje está desejando nosso município de Penha, justamente porque nós precisamos trazer a dignidade para que o nosso povo da Penha possa ser saudável. E para isso, além de fazer gestão, reduzir a máquina pública, economizar recursos, acabar com o desperdício do dinheiro público, nós temos que ter a parceria com o governador, com os deputados, para atrair emendas parlamentares que possamos estar zerando essa fila de espera. A saúde é direito de todos, pois todos são iguais perante a lei. Então, nós temos muito compromisso com a saúde. Penha, inclusive, implementou uma policlínica com mais de 24 especialidades, mas mesmo assim não comporta. Então, nós vamos precisar criar um UPA. Está no nosso plano de governo, que é a unidade de pronto atendimento, 24 horas, com diversas especialidades médicas e também com uma farmácia dentro do UPA, com vários equipamentos também, para atender a nossa gente de domingo a domingo. Olha só, o primeiro passo na educação, nós vamos cuidar das emoções do professor. Nós vamos cuidar do professor, valorizando o profissional. Se você tem um profissional dentro de sala de aula valorizado, a relação ensino-aprendizado não será comprometida. E, automaticamente, o nosso índice do IDEB vai aumentar novamente. Então, é preciso, primeiro, você cuidar do professor. Você ter professor dentro de sala de aula, professor remunerado, professor motivado. Não adianta somente ter uma estrutura a ponto, com ar-condicionado, uma estrutura bonita. Você precisa ter o professor extremamente motivado. E aí, a relação ensino-aprendizado não será comprometida. O nosso índice, a nossa nota no IDEB vai novamente voltar ao patamar que já teve há anos anteriores. Isso é uma demonstração de força, isso é uma demonstração de unidade política, mas, sobretudo, de pensar que é através da educação que nós vamos transformar a nossa cidade. Na questão de educação, nós precisamos melhorar o investimento, tanto na estrutura física das construções, da educação, dos prédios educacionais, bem como melhorar o piso salarial dos professores e dos demais funcionários. Porque essa é a única forma que você tem de fazer uma melhoria efetiva, uma melhoria realmente forte na questão da educação. E, por outro lado, aderir a todos os programas federais que tem para a área da educação. Porque existem vários programas que vêm do governo federal, que têm investimento e você pode captar essa verba. Uma outra situação é adotar programas e projetos que têm nas universidades próximas, que são gratuitas para a educação de base de município. Então, você acaba conseguindo investir na educação sem ter grandes aumentos na questão de valores, de investimentos. Você melhora a qualidade, melhora o atendimento com os pais, com a comunidade, faz a base salarial dos profissionais respeitando o piso. É uma forma que você tem de melhorar muito a qualidade do ensino no município. A educação é o fundamental para o desenvolvimento da nossa cidade. Ao longo dos últimos anos, nós temos ouvido e vivenciado, porque as minhas três filhas estudam em escola pública, grandes casos com o funcionário público, servidor de educação, professores, serventes merendeiras, as monitoras, o nosso salário fica aquém da nossa região. Então, nós temos que motivar os nossos profissionais, nós temos que pagar, sim, o piso, investir em capacitação técnica, porque para que possamos elevar os índices de educação, é necessário ter pessoas capacitadas. É necessário trazer inovação, tecnologia para nossas salas de aulas, porque a sala de aula, hoje, ela reflete muito o que será o amanhã do nosso município. Hoje, infelizmente, ainda está faltando o professor em sala de aula. Então, nós temos que ter zelo pelo recurso público, investir em educação de verdade. E, acima de tudo, capacitar os nossos profissionais e dar condições que eles possam realmente exercer a sua profissão com dignidade, recebendo aquilo que é de direito. Eu, vice-prefeita da cidade, nos anos de 2021 e 2022, eu também assumi a pasta da Secretaria de Educação, entendendo que educação é esperança, é futuro, é uma das maiores obras sociais que um governante pode fazer para transformar vidas. Então, nós fomos referência no IDEB, Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Nós elevamos o currículo da educação no ano de 2021, sendo as melhores entre Santa Catarina e ficamos entre 35º no Brasil. Então, nós elevamos o índice da educação quando eu fui secretária de educação. Nós criamos e construímos, nós construímos creches, escolas, a gente participou de muita formação. E agora, na educação, nós vamos criar a Escola do Futuro, que é um programa também de educação integral, atendendo com robótica, laboratório de ciências, computadores para os nossos estudantes, comunicação, mídia, enfim. Nós vamos promover e avaliar o plano de carreira do professor nas metas 17 e 18. Porque eu me preocupo muito com a contratação, sim. Na minha gestão, não faltava professor. Os contratos praticamente estavam em dia. E nós criamos o concurso público para atender os profissionais de educação em todas as áreas, mas também nós criamos um núcleo de educação especial, que é para atender só os estudantes com deficiência. Com psiquiatria, psicólogo, professor educador, nutricionista, fonodologia, para atender as famílias e os estudantes. Agora, nós vamos criar uma sede, uma escola do autista, para que essa família se sinta mais segura. Na educação, tem muito o que fazer. Nós precisamos avançar muito. Mas no tempo que eu estive à frente, nós transformamos a educação, Fran. E lembrando que as contas foram aprovadas pelo Ministério Público de Santa Catarina, que é o maior órgão, maior autoridade nas contas públicas do Estado. Além de serem aprovadas 2021, 2022, quando estive gestora da pasta, foi encaminhada para a Câmara de Vereadores de Penha, que também aprovaram os dois anos por unanimidade. Veja bem, nós precisamos, Fran, fazer a atualização do plano diretor da nossa cidade. Através dela, nós começamos a trazer segurança jurídica para que possamos atrair novos investidores. Então, nós vamos fazer isso de mãos dadas com toda a sociedade civil organizada. Nós vamos conversar com todos os setores. Nós vamos conversar com as pessoas ligadas ao meio ambiente para a gente deixar as nossas morrarias preservadas. Nós vamos conversar com o Parque Beto Carreiro para entender o que a gente precisa fazer pelo turismo da nossa cidade. E nós vamos conversar com as construtoras da nossa cidade para a gente ter um crescimento ordenado e sustentável. Para a gente não criar o sobreamento na praia. Que foi lá na época do meu governo que a gente criou o regramento protegendo dos 33 metros da linha pré-mar, fora a cota 100, o gabarito livre. E isso traz uma proteção para que não traga sombreamento na praia. Então, nós vamos conversar com todos esses atores importantes que vão movimentar a economia da nossa cidade. Somente assim, nós teremos segurança jurídica para atrair novos investimentos para a nossa cidade. E através, obviamente, de criações de alternativas, de leis de incentivos fiscais, que essa economia possa ser ajustada. Bem, isso volta de novo ao que já conversei, sempre converso com a população do município. Nós precisamos revisar o plano diretor. É a única forma de nós termos um ordenamento urbano para que a construção civil não se sobreponha a toda a área verde, as nossas áreas de APP, e que você tenha um equilíbrio entre o que precisa ser preservado e o que vai ser construído. E uma outra questão é tratar também a arborização urbana. Não há como nós construirmos e impermeabilizarmos toda a cidade e não pensar que vem água, que nós temos a questão do sol. Nós temos uma série de coisas naturais que precisam ser mantidas. Então, o plano diretor, bem planejado, vai nos trazer esse equilíbrio do meio urbano em sintonia com o meio ambiente. A palavra-chave na cidade de Penha hoje é a participação e a responsabilidade. Isso é um programa de Luizinho e Marquete que vamos executar no nosso governo. Participação com responsabilidade, onde a sociedade civil organizada vai nos reunir juntamente com o Luizinho, com o Marquete, com todos os entes que querem o desenvolvimento da cidade. reuniões a cada três meses de forma trimestral. Não será um bate-papo, um cafezinho, não. Nós vamos sim efetuar uma reunião formal com ata, com transmissão, e aí nós vamos trazer dali o nosso plano sustentável para o desenvolvimento da cidade. Porque para elevar a economia do nosso município é preciso resguardar as nossas belezas naturais, mas também investir na construção civil, em infraestrutura turística e, acima de tudo, nós temos uma área de 60 mil metros quadrados que foi dividida para o município de Penha em 1999, há 25 anos atrás. Passou quatro gestões. Ali se passaram quatro prefeitos. E a área não saiu do papel. Era um parque industrial. Não tem uma indústria ali dentro. E para elevar a economia da cidade é necessário trazer indústrias, empresas, para poder trazer emprego e renda para a nossa cidade. Então nós vamos trabalhar em conjunto com a sociedade civil organizada e atrair novos investidores para o nosso município de Penha para elevar a geração de emprego e renda na nossa cidade que hoje somos reféns do turismo e da construção civil e pesca. Podemos sim, nós temos uma área que fica a 100 metros da BR-101. A BR-101 é o corredor do Mercosul. Fica a sete minutos de dois portos de um aeroporto. Então é uma área privilegiada e pode ser assim explorada. Nossa cidade de Penha se consolidou como distrito turístico. A nossa vocação é o turismo. Então hoje a economia, a fonte de economia é o turismo e também a construção civil. Nós precisamos fazer muito mais pela cidade de Penha, mas precisamos arrecadar também. Mas também ter um planejamento urbano com estratégia para que a gente possa crescer com equilíbrio e com sustentabilidade. E quando eu falo em sustentabilidade, eu me dirijo à qualidade de vida a cada cidadão e cidadã da nossa Penha. Seja na saúde, seja na educação, no turismo, também na questão ambiental, mas na infraestrutura. Eu vejo Penha hoje a cidade que mais cresce no estado de Santa Catarina. Nós vamos fazer da nossa cidade um polo de referência. Mas nós vamos priorizar a questão da infraestrutura. nós vamos dar continuidade ao parque linear, que foi o marco da nossa gestão. Nós vamos projetar a cidade e executar binário para que realmente o fluxo seja rápido e não incomode o nosso cidadão. Olha só, isso já é um problema que acontece já há algum tempo e não tenho dúvida nenhuma que a questão de acessibilidade é um assunto muito importante e muito debatido, até porque faz parte da questão da inclusão social. A gente precisa ser inclusivo. A nossa sociedade como um todo, você precisa praticar a inclusão social, mas precisa primeiro fazer dentro de casa. primeiro verificar se todos os órgãos públicos têm a inclusão, se todos os órgãos públicos têm a acessibilidade e vamos fazer isso, esse projeto, tornar uma realidade por toda a nossa cidade. Começou-se o projeto das calçadas de acessibilidade e a coisa ficou menos do que pela metade. E num outro ponto, a tarifa zero do transporte público será obviamente mantida porque a gente entende que é uma necessidade. e hoje não é mais autossustentável as empresas operarem lá na nossa cidade. Assim como na maioria das cidades existe sim um incentivo do poder público para que esse serviço, que ele é público e essencial para as pessoas que dependem desse transporte para se locomover, seja para o trabalho, seja para a escola, possam ter a sua garantia contemplada. E isso também está no nosso plano de governo e também será contemplado. Bem, são dois problemas distintos. não é da acessibilidade que não há um plano em um projeto de acessibilidade no município nem para calçadas e nem para outros meios. O que volta de novo a bater na questão do plano diretor que precisa ser revisado. E a questão do transporte público é um estudo que precisa ser feito porque nós vamos precisar aumentar a demanda. Se o município de Penha pretende daqui a seis anos chegarem 60 mil habitantes, 70 mil habitantes que é basicamente dobrar o que temos hoje, nós precisamos pensar que essa demanda talvez não possa ser atendida de forma gratuita. Pode haver um estudo que isso se torne viável. Porém, pensar em atender a população com transporte urbano coletivo como ônibus, transportes alternativos como patinetes e bicicletas elétricas que podem ser alugadas precisa ter todo um mecanismo de planejamento. Então, é muito mais importante você ter o atendimento à população com um custo reduzido se for necessário e possível, mas pensando que a população muito mais precisa ter o serviço que não tem do que você dizer ah, eu vou fazer a tarifa zero e tornar isso uma esperança na população que você não possa cumprir. É muito mais viável fazer um estudo e prometer às pessoas o que elas precisam e não ilusões dizendo ah, eu vou dar tarifa zero e colocar quatro ônibus circulando no município. A mobilidade urbana é talvez um dos maiores problemas de infraestrutura na cidade de Penha. Nós temos uma terceira avenida que não sai do papel nós temos ligações interbairros Santa Lídia o bairro do Gravatá localidade da Coab Nossa Senhora de Fátima que está super lotada e não há hoje uma perspectiva de viabilidade para que possa ter um trânsito com fluidez que possa ter um apelo para a mobilidade urbana então está escasso não pensaram isso ao longo dos últimos anos no desenvolvimento da cidade então hoje a ausência de calçalhas padronizadas ela é notória em torno do maior parque da América Latina que é o Beto Carreiro hoje não tem calçalhas padronizadas que leva você ao parque Beto Carreiro os nossos turistas os nossos moradores caminham pelo meio da rua pelo meio da via então nós temos que sim fazer parcerias públicos privados PPP para poder tirar tudo isso do papel inclusive com a questão da mobilidade urbana dos transportes públicos que nós vamos fazer sim vamos incluir algumas rotas tudo isso com a parceria público-privada porque hoje nós estamos aquém daquilo que o nosso povo merece imagina para atrair turistas para a cidade não há mobilidade urbana não há calçada as vias são curtas pouca ciclovia e o que se vê hoje é um emaranhado de carros final de semana e realmente está difícil e nós temos que ter um olhar voltado e tudo isso para sair de papel tem que estar a sociedade civil organizada juntamente com o setor privado para poder dar um norte na nossa mobilidade urbana o tarifas era para os ônibus e será mantido? sim isso aí é um programa que está sendo em toda a região e nós vamos sim manter e ainda criar novas rotas inclusive ligando os bairros mais distantes como São Nicolau e São Cristóvão do transporte nós vamos ampliar a frota para atender hoje tem três linhas nós queremos colocar provavelmente mais dois a três ônibus para atender a população com mais rapidabilidade no que diz respeito à infraestrutura nós precisamos realmente ampliar a nossa ciclofaixa nós vamos trabalhar por bairros a infraestrutura pavimentando urbanizando os bairros fazendo espaços para passeios ciclofaixa espaço para estacionamento então sempre criando acessibilidade para que todos tenham o direito de ir e vir com segurança nós fizemos muito infraestrutura a nossa gestão pavimentou mais de 241 ruas mas nós temos 280 ruas ainda para pavimentar então por isso que no nosso plano de governo nós estamos com o programa Sou Poeira porque nós queremos pavimentar todas as ruas da cidade de Penha e urbanizando também cada bairro para que fomente a economia local em todos os bairros de Penha Olha, o turismo de Penha através do Beto Carreiro nos colocou num patamar acima da média falando em Brasil o Beto Carreiro é a grande locomotiva do desenvolvimento de geração de renda da geração de emprego na nossa cidade o turismo é tido como o terceiro setor e aquele setor que é a indústria sem chaminé movimenta muito a economia catarinense e o que a gente precisa fazer primeiro nos aproximar do Parque Beto Carreiro nós temos o Parque Beto Carreiro como nosso grande aliado como grande propulsor de propagar a cidade de criar outros roteiros aí sim nós vamos conseguir trazer novas atrações fazer com que Penha seja um destino não apenas do Beto Carreiro para ficar dois dias nós queremos que o turista fique cinco seis sete dias na nossa cidade que eles possam ficar nos nossos hotéis nas nossas pousadas na nossa rede gastronômica que a cada dia que passa está se aperfeiçoando o que a gente possa fazer que eles fiquem dois dias no Beto Carreiro mas num parque aquático num teleférico enfim criar alternativas assim como existe em Gramado nós queremos que as pessoas venham do sudeste não conhecer somente o Beto Carreiro nós queremos que as pessoas venham do sudeste de todo o país conhecer a cidade de Penha assim como a gente faz quando vai para o norte ou para o nordeste eu vejo que além desse turismo cenográfico que é o turismo do parque que é fantástico por sinal nós precisamos pensar em turismo gastronômico em turismo de experiência turismo radical turismo de esportes turismo de negócios eu sei que aqui estamos em Itajaí uma cidade ótima só que por que que a pessoa não pode se hospedar em Penha por exemplo quando vier a turismo de negócios nós temos que ter o que oferecer porque senão vai continuar acontecendo o que acontece hoje o pessoal vai ao parque Beto Carreiro e vai se hospedar em outra cidade porque nós temos muito pouco a oferecer a cidade é bonita o povo é hospitaleiro nós temos uma culinária tradicional maravilhosa mas as pessoas não são informadas de que elas ali podem ficar e que ali elas podem usar o município então acaba ficando algo muito vago eu falo também além de tudo isso nós precisamos ter um calendário anual e esse calendário anual de eventos atrativos e locais a serem visitados precisa estar disponível aos nossos visitantes porque senão eles vêm entram no parque e vão embora quantas vezes eu já peguei voo pessoal no mesmo voo que eu dizendo eu vou a Balneário Camboriú no parque Beto Carreiro e não é nós estamos em Penha então nós precisamos fazer com que o turista fique com que o turista aproveite a cidade seja na gastronomia seja de evento esportivo seja para ficar no parque que é o nosso maior atrativo mas há uma cidade no entorno e isso precisa ser utilizado efetivamente a nossa cidade ela é muito rica em recursos turísticos nós temos morraria nós temos os costões nós temos lindas praias só que não tem infraestrutura turística nós não temos hoje então é recurso turístico não é um atrativo e para tornar-se um atrativo é necessário investir em infraestrutura turística e é o básico que nós precisamos é o básico hoje que é iluminação pública balneabilidade limpezas isso está faltando na nossa cidade e nós vamos sim procurar a iniciativa privada para fazer uma grande uma grande alavanca no turismo da cidade com parcerias público-privado nesses recursos turísticos para quem sabe a nossa ponta da vigia que é um marco histórico da nossa cidade seja realmente explorada seja realmente tenha a porta do setor privado para que possamos alavancar ainda mais o crescimento da cidade nós temos o parapente onde salta o parapente que segundo as pessoas que fazem a prática de salto do parapente falam que é o melhor salto da região só que não é urbanizado não tem infraestrutura e nós precisamos investir em infraestrutura turística para desenvolver a nossa cidade Penha se consolidou como distrito turístico então o turismo como é a nossa fonte principal da economia nós precisamos trazer essa parceria nós vamos pensar a parceria além do Parque Beto Carreiro World com demais empreendimentos também e outros investidores que virão para Penha por exemplo nós queremos parques temáticos em volta para chamar mais investidores para que a gente possa arrecadar mais atrair mais visitantes turistas para que possam ficar nas nossas pousadas e hotéis que hoje nós temos mais de 10 mil leitos mais de 200 casas gastronômicas e que as pessoas vêm e comprem nos comércios e fiquem cada vez mais na cidade de Penha nós vamos criar Fran a marca da cidade claro conversando com a CIPEN CDL com as pessoas que pensam turismo mas a marca da cidade vai consagrar o município de Penha como a cidade a melhor cidade para se viver se investir e permanecer nela o meio ambiente ele é um tema além de sensível ele é um tema assim vocacional as pessoas que cuidam do meio ambiente são pessoas que tem uma vocação porque nem todos que tem esse entendimento que o progresso tem que chegar mas ele tem que chegar com cuidado ele tem que chegar se harmonizando com o meio ambiente no meu governo em 2015 nós desenvolvemos o projeto Orla que foi onde a gente instituiu o que pode ser feito nos 31 quilômetros de Orla Marítima da nossa cidade no meu governo o Condema que é o Conselho do Meio Ambiente foi o conselho mais ativo que a cidade teve justamente para que a gente pudesse dentro do plano diretor a gente criar os zoneamentos assim já pré-definidos sobre a questão da preservação da morraria da Praia Grande da Morraria da Praia Vermelha então o meio ambiente nosso será tratado com muito carinho com prioridade conversando com as ONGs conversando com todo o setor que defende o meio ambiente para que a gente possa trazer o progresso a nossa cidade possa avançar economicamente mas fazendo essa sintonia com o meio ambiente é avançar preservando só assim que a gente vai conseguir ter um desenvolvimento sustentável quando a gente fala de novo em meio ambiente nós vamos falar de novo em plano diretor as áreas de preservação permanente precisam estar estipuladas em lei em mapeamento zoneamento as áreas que vão ser adensadas que vão crescer que vão receber o maior número de população também precisa estar no plano diretor aonde vamos ter as nossas vias os nossos eixos de conexão das vias que vão receber essa demanda seja a demanda de população a demanda de serviços com ônibus caminhões tudo isso precisa estar integrado no plano diretor e tem a questão da arborização urbana a condução de águas pluviais a drenagem urbana se nós não tivermos tudo isso estipulado num programa num cronograma num planejamento e executado de forma correta o município de Penha vai se tornar um fracasso porque nós não vamos ter mais o que oferecer e não estamos falando de Penha mas isso é um problema mundo porque nós temos a questão do meio ambiente ela é fundamental para que você possa garantir a vida humana então se a gente quer garantir a vida humana em Penha nós precisamos manter o meio ambiente protegido adequadamente o meio ambiente é uma das minhas formações então eu sempre prezo pela sustentabilidade sustentabilidade ela tem três pilares o ambiental o econômico e o social para acontecer a sustentabilidade é necessário que os três caminham juntos e é isso que nós vamos buscar no nosso governo o diálogo para que possamos respeitar resguardar os nossos recursos naturais e dar condições para quem quer investir no ecoturismo para que ele possa investir no meio ambiente com ações que possam explorar de forma sustentável toda a nossa morraria os nossos costões vão ter segurança jurídica e assim nós vamos respeitar sim o meio ambiente gerando emprego e renda para a nossa cidade nós temos o nosso plano diretor o nosso plano diretor ele foi criado em 2007 mas ele foi planejado para 2020 2030 que realmente há graças a Deus um plano diretor preservação é da área permanente então nós recebemos o selo internacional de certificação de destino verde então nós temos as nossas paisagens naturais as nossas belíssimas praias preservar a natureza para que a gente tenha o equilíbrio e nós queremos projetar a cidade para o futuro mas com equilíbrio cuidando do nosso meio ambiente hoje historicamente nós não tínhamos o Instituto Municipal do Meio Ambiente nós criamos o Instituto do Meio Ambiente que hoje temos técnicos e engenheiros ambiental biólogos jurídico realmente para fiscalizar notificar e para que a gente continue preservando aquilo que é de Deus que nos deu de presente que é o nosso meio ambiente que é a nossa paisagem natural nós vamos criar passarelas porque nós temos lindas praias que a gente precisa criar uma passarela ligando uma praia na outra com bastante iluminação para que todos tenham acesso à Praia do Cascalho entre a Praia do Quilombo a Praia da Saudade a Bacia da Vovó e pensar naquelas pessoas que tem a mobilidade reduzida então a passarela com o DEC ela vai promover esse acesso a todos os visitantes mas também a nossa população de Penha Olha, Fã primeiro que eu ainda não respondi nenhum processo de corrupção porque existe denúncia mas ainda que esses processos ainda estão no curso normal do processo e eu tenho absoluta certeza que no devido momento no processo legal onde a presunção de inocência ela tem que ser sempre ela é sempre garantida na Constituição Federal eu vou provar totalmente minha inocência e é por isso são vários fatores que me fazem novamente estar no jogo eleitoral mas um deles é até provar para as pessoas a pessoa ilibada transparente que o Evandro é eu tenho como meu vice o Filipinho que é uma pessoa extremamente técnica compromissada advogada formação com formação fez gestão pública mestrado fora do Brasil nós vamos implementar o complice dentro da administração pública talvez uma das primeiras prefeituras da nossa região com transparência com controle com fiscalização e o Filipinho vem justamente para me trazer essa segurança para me ajudar a fazer esse complemento eu tenho um viés técnico-político e o Filipinho tem um viés político e técnico então essa implementação é que vai trazer um grande governo transformador que nós vamos fazer para a nossa cidade e com relação aos meus processos no decorrer do tempo as pessoas vão saber que o Evandro é inocente bem eu sou formada em arquitetura e urbanismo o que me faz ter um conhecimento sobre a questão urbana sobre a questão da vida das cidades o planejamento das cidades já já tive experiência na prefeitura de Curitiba de Blumenau e de Gaspar também já participei de alguns outros projetos beneficentes com entidades que atendem crianças neurodivergentes já participei de revisão de planos diretores e hoje trabalho no mundo empresarial além de arquiteto e urbanista sou empresária da construção civil e o meu foco a minha forma de pensar do trabalho sempre é projeto planejamento de execução e pretendo levar isso adiante na prefeitura seguindo todas as regras colocando que a transparência a ficha limpa precisa ser uma qualidade e não um diferencial isso tem que ser uma premissa básica de qualquer pessoa e depois disso levar essa experiência e essa forma muito honesta de trabalhar que eu sempre tive muito séria levar isso para a população para que o município de Penha possa se destacar perante o Brasil perante o nosso Estado falando que a gestão pública pode ser algo sério e não uma troquinha de favores então essa honestidade e essa forma de pensar é o que eu levo adiante e é o que me faz estar aqui diante de você e das pessoas que nos escutam sobre o que é uma administração pública de qualidade e de respeito à população o nosso governador e o nosso senador Joy Seife inclusive estiveram no último sábado agora no meu lançamento de campanha arrancada da vitória lá no município de Penha no bairro do Gravatá onde mais de mil pessoas participaram foi muito lindo e o presidente Bolsonaro esse ano eu estive seis vezes com ele já graças a Deus é uma figura muito forte no conservadorismo e ao longo da minha história em Penha como vereador 2017 e 2020 os meus projetos sempre foram voltados para a direita por exemplo no ano 2017 eu criei a lei de combate às drogas nas escolas a lei do dia da família nas escolas em 2017 eu criei a lei de uma atividade extracurricular de ética e cidadania em 2018 nós criamos a lei de conscientização contra o aborto então não é de agora Luizinho não quer sufar a onda como alguns estão querendo sufar dizendo que são Bolsonaro mas fazem prática da esquerda Luizinho é de direita Luizinho é Bolsonaro tem o apoio do governador Jorginho Melo e acima de tudo eu sou Deus Pátria, Família e Liberdade A nossa gestão nós estamos entregando muito muitas avenidas as ruas principais na nossa cidade que historicamente eram ruas de barro quando chovia lama dando sol poeira então a comunidade não aguentava mais as ruas principais nós pavimentamos várias ruas foram pavimentadas e isso a gente fez em todos os bairros da cidade então a gente entregou tem obras que nós vamos dar continuidade parque linear nós vamos entregar este ano dois quilômetros e trezentos metros nós vamos continuar até a armação do Itapocorói são obras importantes que a gente vai dar continuidade a gente está realizando uma escola construindo a maior escola na história de Penha nós vamos dar continuidade obras de infraestrutura nós vamos dar continuidade mas o plano de governo de Juraci Isaac tem o coração tem o anseio tem a necessidade e tem o desejo do nosso povo penhense eu estou aqui porque a população de Penha me credenciou a ser a candidata a prefeita e se Deus quiser com apoio o carinho o acolhimento de toda a nossa gente que eu estou aqui já agradecendo que a gente está nas ruas eu tenho certeza que Isaac e eu vamos governar essa cidade com muita transparência compromisso responsabilidade e com aplicação de cada centavo em tudo que for necessário